Neste sábado tem a quarta edição da Live Solidária, transmitida aqui pela TV Brasil Central. Pela primeira vez desde o início da pandemia, o público vai poder acompanhar a apresentação, olha só que bacana, que vai acontecer sábado no Teatro Goiânia. Vamos ver. Músicos, dançarinos e equipe técnica, todos os envolvidos na realização da quarta Live Cultural Solidária foram submetidos a testes de Covid. A medida faz parte do protocolo de segurança do evento realizado no Teatro Goiânia e transmitido pela TV Brasil Central. Testes de hepatite B e C também foram realizados na equipe da Live, aproveitando o Júlio Amarelo de luta contra as hepatites virais. Desta vez, a Live será em clima de festa junina, com apresentação de quadrilhas e bandas de forró. O comando da Live fica por conta das apresentadoras da Agência Brasil Central, Thais Freitas e Mariana Gidrão. É uma honra poder participar desse evento, em que a gente está doando o nosso trabalho para poder ajudar a classe dos músicos, do pessoal que vive de eventos que nesse momento de pandemia não está podendo trabalhar direito, muitas famílias passando necessidade. Então é uma maneira do governo de Goiás estar colaborando e ajudando essas famílias. Mais uma oportunidade maravilhosa para poder apresentar para Goiás o que a nossa cultura tem, né? E dessa vez com a quarta Live, junto também com a segunda edição do Arraiá de Goiânia. O vocalista da banda Dona Flora conta que o grupo não tem trabalhado desde o início da pandemia. Nós fizemos Live no ano passado, devido à pandemia, nós criamos o Arraiá Goiânia, devido à pandemia. Então foi uma forma de achar uma solução para a arrecadação de alimentos para os nossos músicos, para as famílias dos músicos que precisavam naquele momento. A novidade desta vez é que depois de mais de um ano de pandemia, o Teatro Goiânia vai voltar a receber público. 360 convidados vão poder assistir a Live aqui, da plateia, ao vivo, no primeiro evento teste realizado pelo governo de Goiás. Os convidados receberam ao menos a primeira dose da vacina. É obrigatório também apresentar um teste de Covid negativo. O superintendente de Fomento e Incentivo à Cultura da Secult conta que o governo do estado estuda fazer novos eventos testes após o resultado da Live com o público. Há uma tendência de haver uma gradação. Primeiramente um evento no Teatro Goiânia, para 360 pessoas, depois um evento maior para 1.500, em outro espaço, possivelmente o Teatro Rio Vermelho, e talvez um evento aberto para grande público. Para o vocalista da Zabumba Beat, banda de forró que também se apresenta no sábado, o retorno do público é uma esperança de dias melhores para os artistas do estado. Já diria Nietzsche, né? A vida sem a música seria um erro. Então a gente comprova isso através da nossa arte e para nós a perspectiva está a mais positiva possível. Não só pela pandemia está em declínio, mas também pela política cultural adotada pelo estado, que eu acho que vai dar muita oportunidade para a gente aí.